Olá que eu gostei de tomar mais um vídeo, me pedi para jogar de Kuku Kahn, então vamos com Kuku Kahn Ah tem um fofinho nessa conta, não vai de fofinho, skin fofinha são as skins mais legais do jogo Tirando a Domusenkab, a Domusenkab é uma skin de maluco velho, olha pra cara do Domusenkab fofinho E é um psicopata, é um monstro de filme de terror que vai te matar Mas tem o Aids, tem o Kuku Kahn, tem o Ra, o Toff, só skin da hora Esse cara foi o cara que perdeu pra meia terra, ele tava de Serkéria e eu tava de terra Vamos lá me pedir pra jogar de Kuku Kahn, então bora vai de Kuku Kahn Tô fudido porque eu não tenho imunidade e ele é um Artemis E naquele vídeo de Toff eu mostrei o que que o Artemis consegue fazer com um mago e não tem imunidade E olha que eu tava contra um Toff, eu tô de Kuku Kahn que não tem dash Minha nossa, eu estou fudido Bids, quantos Artemis? Façam Bids velho Mano, você quer avulsar quanto que esse cara tá de Bracer? Você quer avulsar quanto? Meu Deus do céu velho, nego é muito, muito Bracers Bracers League Esses caras abusados, sempre fica aqui na porta, no pé da minha torre, filha da puta Toma isso aqui na sua casa, sou retardado Não tá de Aegis? Transcedência? Minha nossa! Nossa, eu sou muito ruim no Predict Eu tenho dançinha dele? Tenho, aqui ó Ele é na mão cuzão Ai papai Ai, tomei isso ainda, eu sou muito burro Não quero sair de verdade pra não tomar a 2 dela Tenho que conservar minha mana agora, porque acabou minha falta de mana Eu só tenho meu meio desblast pra segurar minha mana agora Calma, respira fundo Toma 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 nas orelhas Ah, não dá pra fazer aquele buff não, era chegar a tempo Se eu mato ele assim seria muito Legendary Porra Me fodi velho, fiz merda Que merda velho, que engraçado Assim fofinha é muito pica velho Mano, eu acelerei ali, eu joguei mal, podia ter matado ali naquela ult Porra Pelo amor de Deus Não tem buff não meu parceiro Não tem buff não meu parceiro Não tem buff não Seu burudinho de merda Esse unsu ele é muito chato velho Ele é um cara bem chato na conquista Ai 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 Ele joga bem na conquista Só que ele é muito chato Ai porra O negócio é que eu gosto de bem safe Eu posso mandar as kills e sair correndo Toma furaco na bunda Ai ai, para de me dar flechada na bunda também Fica separado da wave Para ele ter que escolher Ele mandar 3 em mim Ou na wave Cucucan é a definição de Godfarm Desde o primordial de smite Vai falar seu Bruce ou bosta? Acho que late game Não sei se Artemis ganha ou seu ganho Porque tipo Cucucan Full cooldown É uma coisa agressiva A deus Vou começar a estacar Atrapalha meu back para você ver Vou te mandar um furacão do demônio na sua cara Fiz um Warlock O próximo endo vai ser a botinha de cooldown Que foi buffada Dá mais power Dá mana A profesa do Cucucan Converte mana em power Então é nóis Eu realmente não acho que seja bom na Artemis Tipo Ela é um God inteiramente traque básico Tipo A 13 ela dá um dano interessante e tal A ult também Mas... Pero que no manito Esse cara Ele não tá no boi não, né? Ah, nócetei nele Só acha, né? Só acha, né? Só acha, né, manito? Caralho, não pegou nos minions O furacão agora pegou Caralho, é sóreib Caralho, eu amo Slow Mo Por que essas flechinhas em sua bunda? Eu só amo Slow Mo Ele não faz buff não, velho E aí papai Robotinha Corta o meu buff? Meu deus, meu deus ele tava saindo Merda, ele roubou meu buff O cara não faz buff, que porra é essa? O cara não fez o blue dele Ele não fez o meu blue, não tô entendendo essa porra não Só tá me dando vantagem aos poucos Bem aos poucos né, soltou um nível na frente dele Não rolou o kill ainda também né Eu não quero matar ele em game Porque o Kukun gosta de late game Então foi muito de boa Ele ficar enrolando o jogo E aí papai Filho da puta, morre! Não, ele morreu Ele me matou ainda velho, muito crítico Eu não quis bidar ali Porque tipo, ele não tinha trap Tava meio perto da minha toa Só que eu não tinha botinha full Então ele me alcançou muito fácil Mas ele morreu também né, então tá tranquilo O gold tá... Mesmo gold, então não foda-se esse kill O first blood quer dizer Tipo, foi um pra um Tô com dead gold mais que ele quase Praticamente né, dead gold mais Quanta trap na minha área aqui Tá um pinto aqui, tá vendo o formato do pinto aqui ó A cabeça... Nossa, o que que eu tô falando velho Ele gastou a Aegis dele né Essa 3 Kukun podia tanto ser mais rápida velho De castar Seria OP, mas tipo, seria bem Bom né Taro de me quitar essa piranha Agora eu preciso bidar Pafamahead, vai sua piranha Muito dano velho, vai tomar no cu 3 Sprint eu acho Acho que podia ter feito o Bracer né Bracer eu acho que ia ser bom aqui Tipo, eu tô com um god que não se cura e ela vai ter ali Ela ser obriga... obriga... Caralho, meu Deus, eu tô bugando Ela ser obrigada a fazer anti-healing contra um god que não se healer Meu Deus, eu tô... Porra, eu tô com os anti-cash Botou 100 bits aí, fodeu, peraí Isso aqui tem que ser quick Ah, eu entrando lá até eu bater Mas... Ela tomou dano de mim Ai, 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 ai Meu Deus do céu Espera destacar Espera destacar Espera terminar destacar essa pizza Piranha Não é papai, calma Eu tenho que fechar fogulão também Ai fica bom Eu tenho que sair Beleza Não é? É, é... 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 É, é... É... O que é isso? É o meu caminho. E aí? 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 Como? O que?! Como que ela já fez aquilo? Cara! D-JUX Vou ver que o porco dela não veio mesmo, senão eu teria morrido Eu preciso da B, mas se eu der B ela leva minha torre Tomou Bracer! De novo Bracer! Morre, demônia Cara, acho que... Para! Por que todo mundo faz Bracer, velho? Eu vou ficar igual o Nicorazuka com birra de Bracer Tipo, eu não acho item ruim Eu acho item mediano, mas tipo Em todos os jogos fazer Bracer Por quê? Porra, cara, tá de brinquedo que isso aqui não nasceu ainda? Vou voltar for cooldown Não E Spear Na real eu vou fazer Divine Porque Bracer e Life Shield Vai ser chato Mas eu enrolei o Time do boi dela Então vai conseguir levar minha torre A torre já tá acordando Aí eu faço um Poli Depois do Poli Ah, eu vou ter que fazer Speed depois do Poli Mano, esse cara é muito estranho Ele tem o Time do Red não vai fazer Ele tem o Time do Blue não vai fazer O Blue dele acabou de nascer Apareceu lá no mapa Então eu vou ter que ver O que é que é que é? Ah, eu vou ter que ver E aí Muito crítico, velho Ui, muito crítico, cara Eu não vou fazer Nemeh, porque... Ah... Ah... Por isso tava machucando tanto. Tava gritando E tava com Kinsass pronta ainda Esses caras que não fazem defesa, velho. Defesa, tipo, é muito importante no x1 Tipo, sendo chato ou sendo... Sendo chato ou não É importante no x1, velho, ter defesa Divine Divine e Polly Mas o Polly tá longe ainda do Woj Parece que eu morri ali, velho Meu amor de Deus Tenta crítico... Aí dá vontade de fazer Nemeh Ah, se pá, eu vou fazer mesmo, velho Nemeh vai estralar nas costas dela com os kits que ela tem Beitado! Beitadinho! Aquele... Se dá uma avançadinha e dá um passinho pra trás Aquele... Se dá uma avançadinha e dá um passinho pra trás Somos daqui... Opa! Mano, os jogos de hoje foram todos bizarros, velho Eu gravei... O discade foi bizarro Que eu tava de Shaq Meu Deus do céu Não foda-se Deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo Falou, é nóis Caralho, eu queria esse jogo late game O Cucucan full build é foda Mas falou, infelizmente o cara da FCs Tchau! Tchau!